Oi pessoas gostoras vamos lá vou nesse vídeo aqui fazer uma análise com vocês do Token render tá bom Token render bastante falada então vamos fazer uma análise fundamentalista dele para ver se ele é realmente tudo isso que estão falando por aí ok site vou utilizar aqui foi Merck cap esse aqui que tá sendo um site tá ficando até mesmo melhor que o conhecimento que foi em conjunto cripto rank esse conhecimento e o drop step tá bom em cada um deles aqui que nós vamos buscar as informações além do Token terminal de bola então vamos começar aqui na pergunta que eu me faço é se o projeto ele resolve um problema então para descobrir isso nós temos que ler aqui no que o Merck cap não tá tá bom você clicar aqui em sobre normalmente nós ficamos aqui e aí ele pega e mostra para gente que as informações nós queremos aqui tem poucas informações então eu preferi escolher aqui o cripto rank para poder ler isso baixo rolar aqui para baixo bem aqui ó essa aí aqui no final vou falar também o preço que eu acho que ele pode bater porque eu tenho esquecido de pegar e falar isso posso ver por aqui basta clicar com o botão direito aqui do mouse clicar aqui em traduzir português e eu posso ler aqui o que que é o renderização no caso seria o render por aqui então baixo isso aqui nesse caso é o seguinte qual que é o problema aqui que ele resolve então depois de ler aqui você vai entender que é o seguinte eu vou responder da seguinte forma aqui qual o problema que ele resolve esse aqui ó ele oferece uma oportunidade para indivíduos com GPUs ociosas ou seja paradas monetizá-los participando consertar aqui de trabalhos de computação com minhas palavras tá bom computação em nuvem por meio de de protocolos como o render Network você basicamente estaria como se tivesse minerando tá bom você está fazendo meio que uma mineração e em troca disso você estaria ganhando aqui a moeda o token do render Network por estar fazendo essa mineração tá bom como se fosse uma mineração agora tem narrativa e contexto de forma mais rápida poder achar isso aqui embaixo vem aqui no token terminal clicar aqui e digitar um de infraestrutura tá bom além disso aqui ele também é de pin mas o principal inteligência artificial então você pode nós podemos vir aqui digitar apenas isso aqui EA EA ou infraestrutura também e de pin beleza então vamos ver aqui a próxima pergunta em relação a ter margem para crescimento na parte de inteligência artificial nós estamos vendo aqui sim tá bom subiu bastante aí todos esses tokens de inteligência artificial recentemente porque por causa divulgação daquela questão do Sora acho que é isso né que baixo nós colocarmos pronto e que eles pegam e eles mesmo queriam vídeos ali com base no que nós digitamos então na minha opinião sim aqui o potencial do render pode crescer bastante de acordo de acordo com a tecnologia de inteligência artificial a próxima pergunta se ele tem um diferencial para poder pegar e investir nele baixo vir para cá basicamente aquele que nós já vimos anteriormente podemos ler aqui também podemos achar mais informações aqui no Drops tab vindo aqui ó botão direito aqui do mouse traduzir português eu vou copiar essa parte aqui ó no geral render token se destaca por combinar o poder da computação GPU renderização descentralizada e tecnologia blockchain para criar um ecossistema único para a criação de conteúdo 3D e aplicações de inteligência artificial eu vou pegar e vou digitar colar melhor dizendo isso aqui agora se ele tem volume vamos ver se é isso mesmo exatamente tem volume vamos ver aqui aqui ó não foi match cap seis por cento não aqui embaixo 42 por cento então tá certinho marcar aqui ó acima de quatro por cento é bom projeto tem liquidez vamos ver a próxima tem utilidade aqui ele é um token utilidade ele é de governança ou ele não é nenhum dos dois a é pessoal essa parte que é o seguinte além de pegar e fazer análise dessa forma aqui nós também podemos ver por sites de notícia tá bom que que eles estão falando por ele porque porque às vezes eles conseguem até um resumo das coisas que nós já estamos buscando por exemplo com intelegraph 10 projetos de criptografia de 300 artificial que estão mudando o mercado podemos rolar para baixo procurar aqui ó render e ver o que eles estão falando por aqui também apenas como forma um pouco mais resumido principais recursos aqui dele e essa parte de cima também beleza inclusive aqui mesmo nós já conseguimos ver o token de render renderização é um token de governança e utilidade então vamos marcar lá aqui ele é de utilidade marcar aqui ó ok agora vamos ver aqui vamos ver aqui a próxima pergunta marca de cap pelo futebol e diluted podemos ver aqui de forma mais fácil no drop step fica aqui vem aqui ó 70 por cento um pouquinho mais setenta por cento liberado então beleza vou marcar lá já tem mais setenta por cento liberado tokenomics dele aqui é bem tranquilo tanto no drop step pode um jeito aqui ah não drop segue não tá aparecendo por algum motivo mas lá no criptorank tá aparecendo baixo vem aqui volta para cima aqui é porque tá em português tá mas se eu colocar aqui em inglês de volta aqui tá aqui em inglês ó best é isso aqui que eu quero ver aqui tá bloqueado ó deixa eu tirar aqui do inglês do português colocar no inglês que você vê no drop step as vezes com ferramentas paga nós conseguimos ver isso aqui de forma bem fácil mas aqui não tá aparecendo drop step só que aqui no criptorank tá aparecendo olha só como é que nós temos estamos aqui ó eles estão da seguinte forma cinquenta e cinco por cento aqui para o protocolo deles projeto deles para parte que eles estão lá fazendo desenvolvimento tudo mais além de estar pagando lá quem pega quem faz a questão de você monetizar lá com a GPU que você já sabe que eu já te falei 10 por cento aqui ó para o time como você tá vendo 10 por cento aqui é para um tá reservado e essa outra parte aqui de 20 e 25 por cento foi a venda do token tá bom além disso aqui você pode ver aqui ó que tá desbloqueado já 25 por cento 10 por cento desbloqueado esses dois aqui você pode ver aqui que o formato de distribuição dele ou seja de para entrar o token no mercado nesse caso aqui é o linear que eu já falei já com vocês em outros casos que é o formato de rampa mas que anteriormente era só o formato era o clipe que aquele formato de escada que dá um porradão de toucan de uma vez só agora tem só esses aqui para entrar se não me engano tá uma barra aqui embora esteja dizendo aqui que tá em março de 24 basicamente termina podemos clicar aqui em charge para ver melhor a não já está já tá já liberado então os outros que estão tracados aqui estão travados ainda aquele aquele setenta por cento os trinta por cento no caso é essa questão aqui daqui ó para reserva e tudo mais ou para poder pegar e melhorar aqui a infraestrutura deles também distribuir ali os tokens para quem tiver utilizando ali a GPU da forma que eles falaram anteriormente tá bom além disso você pode vir aqui olha só que interessante fundos acho que assim pronuncia e você vê o que aqui você vê quem são os investidores ou seja quem investiu aqui no projeto é gratuito até mesmo quanto que eles investiu você pode ver aqui que a Solana ventre só pegou bem todos eles vão pegar investiram 30 milhões de dólares aqui nesse projeto então que eu vou escrever aqui no toque nome sou escrever o seguinte tá muito bom mais de setenta por cento desbloqueado 10 por cento na na mão na mão do time recebeu mais 30 milhões de investimentos show de bola vamos para a próxima pergunta agora a receita é maior que incentivo como é que eu vejo isso aqui lá no toquei terminal vamos ver ficamos aqui vamos aqui para o lado nós vemos o seguinte só que eles não tem aqui os dados de quanto que eles estão opa saiu de lá de quanto que eles estão tendo de lucro de receita como você pode ver aqui ó não tem não tá aparecendo aqui as informações ou seja não tem como pegar e responder isso embora ele de incentivo para pegar e fazer aquela questão lá de da monetização com a GPU então vou colocar aqui que ele apenas as informações que eu tenho aquele distribui apenas o incentivo desse jeito aqui agora modelo de negócios vou digitar essa forma aqui ó os proprietários conectam suas usuários GPUs a render para receber para receber e concluir trabalhos de renderização usando o octane render os usuários enviariam render para o indivíduo que executar melhor que executa o trabalho usuário de renderização e a otói receberia uma pequena porcentagem de render pelo menos com essas informações aqui que eu obtive lendo aquelas partes lá que eu já passei para vocês anteriormente para facilitar a transação e operar a rede de renderização colocar assim se tornam operadores de nodes ou seja operadores de nó que nós temos aí no na blockchain do bitcoin e podem ganhar tokens render a render recebe uma pequena porcentagem rndr pago para manter a rede de facilitar a transação dessa forma aqui agora parte do preço barra valor nesse momento não tem como fazer porquê porque eles não tem valor travado tá bom não tem o tvl deles você pode confirmar isso de falhando em outros lugares e também não tem como nós vemos a receita anual por aqui pelo do token terminal então como nós temos fazer por análise gráfica só que nesse momento o token render tá descobrindo topo se você clicar aqui em tudo é a primeira vez que ele tá nesse topo o último topo tinha sido aqui 6 dólares ele pegou e rompeu ele com tudo ele tá valorizando bastante inclusive mostrar aqui no criptorank tá mais fácil overview se você olhar aqui ó quem comprou ele há pouco tempo atrás ó mais ou menos aqui tá pegando em quase 1000% já pegou já 500% de valorização aqui tá aqui tá aqui aproximadamente um dólar aqui agora tá 11 dólares ou seja já passou já bateu já mil por cento já ele e quanto que ele pode chegar a valer como é que nós vemos isso correto basta vem aqui ó que o imército e nós vemos aqui ele tem 4,32 bilhões de dólares investido nele correto posso ver a seguinte forma rola aqui para baixo ó eu quero ver as moedas que são aqui de inteligência artificial então vou clicar ali nas tags vou clicar aqui ó EA e Big Data que eu gosto de comparar com essas moedas que são EA e Big Data aqui no caso está mostrando apenas com a Nier se ele pegar e bater o valor aqui de mercado da capturação de mercado da Nier ele não vai subir tanto tá bom então deve subir aproximadamente 20% como é que nós vemos isso bem aqui ó na calculadora de Market Cap tem vários sites vou clicar no primeiro mesmo venho aqui digito aqui a moeda que eu quero render clico nela bem aqui do lado deixa eu colocar aqui a Nier primeiro clicar aqui veja que se ela pega e sobe no valor da Nier iria pegar só um meio de pouquinho iria multiplicar em 1,50 se eu clicar agora na auto histórica da Nier ele iria multiplicar quase três vezes aí entretanto vamos supor que ele alcançar esse valor de mercado na Matic por exemplo Matic tem 10 bilhões investidos nela deixa eu confirmar só isso aqui ó entrar aqui isso mesmo 11 bilhões agora ficar aqui deixa eu colocar aqui então Matic ficar aqui ele iria multiplicar em 2,59 vezes em três vezes e na auto histórica ele iria multiplicar em 4 vezes ou seja nesse momento fundamentalmente falando ele está caro tá bom tô que render nesse momento falando de forma fundamentalista está caro se você quiser se posicionar nele para poder buscar a valorização máxima dele no marketing você tem que fazer o gerenciamento de risco certinho para poder avaliar quanto até quanto melhor dizendo você está disposto a investir entendendo que nesse momento aqui falando de forma fundamentalista ele está bem valorizado ok esse vídeo de hoje parece que ele gostar aqui do vídeo da análise fundamentalista se você gostou deixa lá se inscreve no canal se não for inscrito ou inscrito beleza então Deus abençoe sua vida valeu tamo junto